Olá, você que acompanha o canal da City em Casa, tudo bem com você? Espero que esteja super bem, eu vou bem demais com a graça de Deus e nesse vídeo de hoje vou falar pra vocês de troca de variedade aqui na casa dos meus pais, dos meus avós, beijo pra eles todos, amo muito eles estamos aqui reunidos neste domingo pra confraternizar um pouquinho acho que vai vir chuva, porque o tempo tá fechando, esses dias muito chuvosos a gente fica até um pouquinho preocupado, tá vindo umas chuvas muito fortes mas tudo nas mãos de Deus aí vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, os enxertos que a gente fez na nossa Isabel de pé franco como tá o resultado deles após 70 dias aí, mais ou menos, passados da enxertia mas peço a força de vocês aí, antes de mostrar, tá trazendo aqui o conteúdo pra vocês se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like de vocês ative a notificação aí do YouTube, ative o sininho, né, pra poder receber as notificações de novos vídeos aqui do canal aí no YouTube qualquer dúvida, sugestão, vão mandando ali no campo dos comentários que o mais rápido possível vou interagindo com vocês e a gente vai conversando aí e desenvolvendo aí um bate-papo muito legal mas também eu tô trazendo novos conteúdos cada vez mais bacanas para vocês sem mais delongas, então, bora pro vídeo aqui então, pessoal, tem a... que eu chamo, calhosamente, de a vovó né, foi a primeira videira que a gente plantou aqui na casa dos meus pais muitos anos atrás, já, na verdade hoje ela produz muito pouco, não pela idade totalmente longe disso mas por conta deste pé de pitanga que a gente tem aqui é um pé de pitanga que já tá bem grande já tomou bastante corpo e ele faz sombra e aqui do lado eu tenho palmito pupunha olha o tamanho do pupunha já tirei bastante palmito daqui, hein, gente preciso ter que dar uma cuidada acertar aqui a toceirinha dela, bonita preciso cortar e tirar palmito daí que logo vai vir um broto novo também, tá bom? mas nessa videira aqui tudo começou com ela tá? foi um vizinho nosso falecido, seu germano que me deu uma rama eu plantei aqui onde tinha outro pé de pitanga não era nem esse um pé de pitanga que era bem mais antigo que ele já até morreu né e esse é filho daquele tá aqui, gigante muita pitanga, gente quando carrega de flor isso aqui o perfume é maravilhoso enche de abelha depois que dá fruto enche de pássaro até os morcegos vêm à noite aí e manda ver tá? e é uma variedade de um que eu já cheguei a fazer troca de variedade dela de algumas vezes, tá bom? então ela em si ela é Isabel tá? ela sobe um pouquinho e aqui, ó eu cortei aqui e fiz troca de variedade eu enxertei aqui nem a gara rosa tá? e aqui é Isabel mesmo então aqui eu tinha antes duas variedades fiz um enxerto aqui de duas cunhas tá? num galho grosso olha um galho grosso mais ou menos aí uns 4, 5 centímetros de diâmetro eu fiz o corte aqui né? enxertei aqui as duas cunhas e as duas vingaram este ano aqui que passou ó, ela tá até com um broto aqui eu vou remover pra não tirar a força do enxerto tá bom? ó, removei eu ganhei um material né? de uma amiga nossa aí que é a BRS Rubia que é essa aqui, ó olha a diferença da folha olha essa folha e olha a folha da Isabel aqui, ó olha a folhinha da Isabel desse galho aqui, ó tá? então eu fiquei aqui minha agararosa Isabel e agora a Rubia e enxertei outra Rubia aqui em cima que olha também pegou olha ela ali, ó fiz enxerto com duas gemas a de trás pegou e a da frente de frente não veio, tá? olha lá a formação do calo e ela aqui, ó BRS Rubia ela pegou aqui em cima né? que a minha agararosa ela se divide aqui então ela vem minha agararosa aqui e ela vem aqui, ó e aqui ficou Rubia e minha agararosa então só nessa furquilha aqui eu tenho duas variedades num pé franco olha que doideira e funciona, gente dá certo se por exemplo eu quisesse trocar de variedade pô não quero mais nada disso só quero minha agararosa eu venho e corto aqui embaixo arranco tudo isso aqui pra cima e fora e enxerto a minha agarosa aqui que ela vai super bem com certeza depois vou fazer um um tratamentozinho aqui quando chegar o inverno pra tirar todas essas cascas velhas aqui tá? essas cascas velhas estão tudo morada, gente pra inseto sugador tá? que vai ficar sugando a nossa planta então aqui esse é um processo básico de fazer troca de variedade às vezes grandes produtores de uva de mesa uva de processamento né? pra vinho, pra suco às vezes num determinado ano eles decidem fazer a troca da variedade pô se a variedade não tá indo mais bem não tá sendo aceita no mercado não tá dando preço ou pô quero testar outra eles vêm mais ou menos nessa altura tá? uns 50 centímetros 70 centímetros depende obviamente do arame que eles trabalham o sistema que eles trabalham pode ser até mais alto né? se for um sistema de pergolado né? de latada fazem o corte como eu fiz aqui e enxerta a outra variedade que eles desejam então é assim que a gente faz troca de variedade pessoal numa videira e a Rubia ó ela veio até com caixinha aqui ó muito provavelmente por ser um enxerto novo ele não vai se desenvolver tá com um neto ó isso aqui é neto dela o broto mesmo é esse cara aqui que tá muito bonito tá? mas aí esse pra ano que vem não provavelmente ela vai desenvolver pouco mas pra 2024 acho que eu vou ter material da Rubia aí pra poder tá distribuindo pros amigos tá? então se eu quisesse ó e começou a chover mesmo ó tá fechado dando uns chuviscos se eu quisesse eu posso ter várias variedades no mesmo pé até aqui vejam filha daquela ali eu brinco né fala a avó e a filha também pé franco no cimento ali uns 30 por 30 como mostrei pra vocês tá? no vídeo anterior se não viram não deixem de conferir aí ó eu mostro pra vocês mais de 30 quilos provavelmente de uva a gente vai colher esse ano aqui dessa Isabel de pé franco super produtivo ó sem adubação sem irrigar sem calda bordalesa na folha sem enxofre na folha porque essa é uma variedade pessoal que permite esse tipo de trato tá? então eu vou fazer vinho natural como já fiz em outros anos com os frutos dessa uva aqui que fica maravilhoso bom então aqui esse ano só pra brincar só pra teste fiz alguns enxertos veja BRS Lorena tá aqui ó ó a folha da Lorena olha a folha da Isabel enxertei uma variedade em cima de um pé franco olha o enxerto que pegou aqui atrás ia ser Juliana ó tá vindo daqui pegou o enxerto da Juliana aqui pra trás eu tinha visto mais um eu tinha pego também cadê ele? aqui ó esta aqui é a rainha ó do IAC também ó ó o broto do enxerto da rainha ali também tá? e o que eu vi que estão bem desenvolvidos foram essas três e lá embaixo a gente tem a rúbia também que tá se desenvolvendo bem então é possível pessoal vocês plantando aí no quintal de vocês aí no sítio em casa de vocês né? se vocês um belo dia quiserem fazer um enxerto fazer a mudança da variedade pô eu quero ter mais uma variedade de uva aqui na minha casa pra eu poder comer aqui também pegou ó ó ó o enxerto ali ó o broto o enxerto saindo ali essa aqui pela folha rúbia BRS rúbia que maravilha tá? então é possível então fica tão bonito e produtivo quanta né? uma variedade única enxertada num porto enxerto de forma profissional não não fica pessoal mas aqui é possível pra se você ali produtor caseiro tiver um dois pezinhos quiser ter várias variedades no mesmo pé é possível eu sempre recomendo pessoal e vou sempre recomendar façam mudas enxertadas tá bom? aqui foi pessoal uma forma como eu iniciei quando eu comecei a aprender a fazer os tratos e podas eu ainda estou recuperando poda porque meio de casamento aquela loucura gente tanto aquela quanto essa ficou aí pelo menos um ano com uma poda assim não muito legal então aí a última poda do último ano que eu casei em 2019 a poda do ano passado já dei uma boa corrigida na poda e quero ver se no próximo ano eu deixo tanto essa quanto aquela que pegou dois enxertos da rúbia eu já deixo elas com a poda em dia e aí vou também dar mais uma podada no pé de pitanga tirar aqui os nossos pupunhas que eles sempre brotam de baixo um broto novo aqui um broto do pupunha broto do pupunha então vou tirar esses dois grãos pra gente poder remover o palmito mas se Deus quiser eu trago em vídeo pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a remoção do palmito dele pra gente poder tá abrindo mais espaço pra essa aqui voltar a produzir e ela produzia gente essa planta aqui produzia 12 15 quilos tranquilamente quando não tinha questão da sombra lembrando pessoal a videira ela só produz se ela teve uma carga de sol suficiente nutrição suficiente no ano anterior então ela produz cacho e ela dá doçura no cacho com a energia que ela acumulou do ano anterior maravilha então foi um giro rápido pra mostrar pra vocês como é que tá a evolução dos enxertos que a gente fez aqui nas nossas duas Isabéis em sistema dilatado pergolado que são de pé franco espero que tenham gostado e mais esse vídeo não deixe de deixar seu like se não são inscritos inscreva-se aí no nosso canal tenha uma força pra gente qualquer dúvida e sugestão vão mandando nos comentários aí que a gente vai interagindo com vocês forte abraço fiquem com Deus e até mais no próximo vídeo aqui do meu sítio em casa aqui do meu sítio